E aí, como é que cês tão? Mano, primeiramente, ó, deixa o likezão e mais um vídeo não se iniciando, certo? Seja bem-vindo, se inscreve aí se você for novo, e tropa, olha só, eu não tô gravando nem com a webcam nem nada Cês tão vendo aqui meu banana angelicado, que eu comprei na Shopee, tá ligado? E meu avatar angelicado aqui, ó, com verifiquedo, beleza, mano? Eu comprei na Shopee, e tropa, olha só, mano, o Cacaroto me chamou aqui, falou que tem um negócio pra falar com o meu irmão Então, velho, vou chamar meu irmão, vou ligar o webcam aqui, vou ver com o Cacaroto o que que ele quer Porque, mano, com certeza é um assunto sério, tropa, então, ó, deixa o likezão aí e peraí, mano Cê tá ligado que cê só apanha pra minha irmã no X1, né? Cê sabe, né? Já é a... A cara de pamonha Quem que tem cara de pamonha? É ela? O Cacaroto, o cara de mais pamonhão do universo E eu tenho cara de pamonha? É, cara de pamonha, pô E essa janela aí? Ô, o que que é pamonheiro, cara? Do nada, cê tira essa vocabulária E essa janela aí? Janela é tu Moça o dentão, moça o dentão pra ele, moça o dentão Eu acho que tá faltando aqui Janelinha é ela Ô, cê não gostava dela, cara? Cê não gostava dela? Nós já terminamos Terminou o quê, cara? Terminou? Cê nunca namorou com ninguém, rapaz? Eu fiz aí, porque terminou com você Cê não quer nem namorou com ninguém, seu Zé Mané? Ela namorou, eu tô minha namorada Mentira! Ela mandou falar que nunca namorou com você O nome dela deve ser Clayton Eu tô nova na... Não, nem lembro o dia que eu comecei a namorar com você, cara Eu tô nem lembro sua boca Sua boca de acaré Eu não vou falar essa vez de tu Eu tinha falado que eu namorava com a minha irmã, cadê? O proro iludido O gado O mais gado do Free Fire iludido Ai, eu tinha um porco Um porco Mano, eu vou te amassar Eu sou boteco, ruimzão Calma tu, ô boca de sucuri Sucuri, ô sucuri Sucurizona Mulher sucuri Fica quieto, Lucas Agora eu vou amassar você e você vai ficar quietinho, entendeu? Você quer que eu repita? Parecendo uma dama Você quer que eu repita? Repita Repita Retira o que tu disse Esse moleque é desaforado, mano Retira o que tu disse Meu irmão contraíza A irmãzinha do meu querido amigo Influenciador Kakaroto Não sou teu amigo, não Seu mentiroso E, velho, olha só Meu irmão Nos outros x1 que tem Meu irmão não ganhou nenhum Porque meu irmão Ele não consegue ganhar, mano Ele não vai clicar Porque ele é ruim Ele é bote Ô, ô, ô Ele é um ceguejo amassado Com a janela Ô, cacaroto Dá o fone paisa Pra Não, não Eu vou deixar ela jogar Olha só Deixa eu comprar uma pra você Rapaziadinha, rapaziadinha Mano, pera Deixa eu comprar aqui uma desert E olha só Tropa Eu tenho que ensinar pro meu irmão, mano Olha aqui, cara Por favor, cara Você tem que ganhar esse x1, cara Porque, mano Você é a lenda Cara, por que você não faz o seguinte, ó Finge que esse x1 É valendo um beijinho, cara Pra você poder se inspirar, mano Aí você vai se inspirar E você vai ganhar, velho Sim, sim Então vai, cara Eu confio em você, mano Vai, mano É festa alta, velho Caraca, que milagre é esse Cadê ela, Pedro? Onde é que ela tá, mano? Cuidado Não, não mostra assim, não, doido Não mostra assim, não, cara Não mostra assim, não, velho Pera, pera, pera Ah, bugou, bugou, bugou Pera aí, pera aí, pera aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 cara Vai, cara, vai, cara Já tá aí, já Vai, Pedro Moça Caraca Ô, receba Oi, caroto Meu irmão tá bom, velho Foi seu irmão, né, Traja Foi esse, velho Ele jogou, ele jogou Caraca É eu, mano É eu É ele, é ele sim, velho Você caô, foi ele, velho Foi ele Caraca Foi eu mesmo Ô, você tá ficando bom Calma, calma Cuxa uma liga Ó, troco Vou comprar arma pra ele Porque ele é muito lento pra comprar arma E ele acaba que sobrar tempo Mas, velho, você tá dando muito capa, doido Geral para a gente jogar Free Fire E você jogando, treinando Igão louco Não, vai, vai Trajadinha tá jogando demais Pode conversar, viu Amassando, viu, mano Rapaz de anéis Ê, ê Não, você tá muito instaplay, doido Não é assim que joga, não, velho Você tá muito instaplay, mano Meu Deus do céu Para a mira, velho Heela kit, heela kit Ô, Isa Ô, Isa Mano, meu irmão tá muito instaplay, cara Pelo amor Eu tô não, moço Lógico que você tá instaplay Você tá atirando e movimentando toda hora Puxa uma arma e atira normal, velho Aí, ó Isa mandou você trancar Tá aí, ela, tá aí, ela tá por aí Tá por aí Mano, você é muito pro teco, velho Meu Deus do céu, cara Como é que pode nascer uma cara do teco, mano Mas, Isa Antes eu te dou uma capa de deserto Esqueceu meu filho Não, 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 não Cara A criatura com dois mil reais Comprou uma MP40 só, Zé Ô, Zé Eu vou ter que te levar no pis criatro, mano Isa, você comprou o quê? Aí, aí, aí você tá lascada Mano, você vai perder feio, velho Aí, tu tá lascada Tu já achou com o cara errado Tropa, meu irmão vai perder Mano, tu vai perder feio, velho Tu vai perder 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 de novo Meu Deus, que coisa feia Ai, miséria Cara, você é muito burro Cara, você é muito burro Cara, você é muito burro Mano, tu vai perder de novo Nenhuma, velho Nenhuma, nunca ganhei Nenhuma Eu já ganhei uma Sou ruim Eu já ganhei uma, tá? Sou ruim Sou ruim Eu já ganhei uma Oxe, lembra daquele X1 Valendo beijinho? Mentira, cara Foi sim Foi sim Foi sim Não, eu ganhei Para de mentir Cacaroto Mentira, cara Mentiroso Mentiroso Ai, eu vou ruxar pra mim Vai atirando Desgama Ai, desgama Você tá me irritando, meu Caraca, meu Ô, louco Vai deixar isso Cara, tu tá indo de bocão Sem rir lá um kit Meu Deus Cara, tu tá muito boteco, mano Eu vou te morder, meu Eu vou te morder, meu Eu vou te morder, minha Ele tá me irritando Meu irmão, ele tá indo de bocão Sem rir lá um kit Você tá me irritando Meu Deus, cara Vai perder Feio de novo Mano, cara Cala a boca Então, cara Eu vou deixar você um round Sem eu falar nada Ó, troca o desafio Do meu irmão matar Sem eu falar nada Ó, vou ficar quieto Não, Piu Vou te abrir ele Vem, Isa, de bocão Vem, vem Passa Nossa, eu tô no saco, Isa Nossa Aí Vem, Isa Venha Vem, Isa Ih, vai perder, Pedrão Mano, eu falei que eu ia... Mano Meu Deus do céu Para desgama Ih, você tá falando comigo, meu Cara, tu tá muito boteco Cara, tu tá muito boteco Ah, bicho feio da peste Rapaziada Eu vou ganhar desse cara aqui logo Sério Vou ganhar dessa menina aqui logo Vou ganhar da Isa logo Eu vou matar essa menina agora Agora vai tomar um capa Vai tomar um capa agora Isa, você tá me deixando nervoso Você tá me deixando nervoso Você tá me deixando nervoso Você tá me zoando Já tô cansado, Isa Rapaziada, bora acabar com essa brincadeira deles Nossa, mano Caramba Nossa senhora, cadê o colite? Tchau F colite Nossa senhora, velho Toma Peito Peito é tu, fi Aqui é peito Aqui é o rei do peito Mas eu te matei Toma, trouxe Vocês ficaram lá tudo me zoando Trajadinha Mas é só par pra trajadinha Mas isso daí é também humilhar, cara Não, não é humilhar A gente só tá jogando trajadinha Trajadinha chamou-se de bote Porque você perdeu no X1 valendo um beijo Não é humilhar, não É sim, você tá com ciúmes Tá com ciúmes, sim Tá com ciúmes, sim Ah, você tá com ciúmes Ganhou o beijo, trajadinha? Hã? Você conseguiu ganhar o beijo da Isa? Consegui não Conseguiu não? Mas você ainda quer? A minha namorada já me deu um beijo já Ah, sua namorada? Sua namorada é da sua cidade? Ela mora em nenhum lugar Eu moro... Não sei onde é que ela mora, mas... Nossa, Isa Que tapa, Isa Fala Nossa, que tapa Fala Pera aí, agora eu pego pesado, mano Agora eu vou pegar pesado Cara, do deserto você não vai matar, não, velho? Eu vou matar sim Ah, você... Toma Eita, preula Toma 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 Que isso Jogou muito a impécie Ô, Kakaroto Fala pra ele Caraca, mano Kakaroto Amassou, velho Tu viu? Não é verdade que tu tá namorando com o Kakaroto? Se eu tô namorando com o Kakaroto? Como é que é essa história, Kakaroto? Ele falou Ah, eu contei pra ele toda a verdade, entendeu? Você falou Você falou Mano Eu falei que você só tá com a sua namorada pra disfarçar, mas na verdade você namora comigo, entendeu? E eu contei pra ele toda a verdade Eu falei que tá namorando com o Kakaroto? Contei toda a verdade Fala com ele aí Menino, que coisa fé Aí você vai tomar uns sacos Ah, é? Vai tomar uns sacos Vem agora, ó Você que vai tomar, viu, Isa? Você que vai Toma esse capo aí Um, dois, três Um, dois Um, dois Três Um, dois Três Mano, meu irmão, dá uma bala de carapina muito linda, velho Ainda bem que a gente não apostou nada, né, mano? Eu sou o melhor Ainda bem que não apostou nada Quando não é pra apostar, quando é apostado ele perde Quando não apostar nada ele ganha, tá ligado? Ô, mano, mas eu acho que pela primeira vez ele vai ganhar da Isa, mano Nossa, cara Isa, bora fazer valendo beijinho? Não Não, não Vem fazer no... Não, bora fazer valendo beijinho, Isa Peraí, peraí, peraí Mas você não tem namorada ou a tragedinha? Vai, cara É round decisivo Você não pode perder esse round, não, velho Tá sendo assim Tropa, tá sendo assim pro meu irmão Se tu perder esse round, já era, cara Você não pode perder, não, velho Vai, cara Eu confio Vai, vai, vai O nome dela é Jennifer Vai, cara Vai, cara Não perde, não Meu Deus, velho Não, cara Ô, peraí, 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 peraí Essa bala foi estranha, hein, Kakaroto O quê? Eu conheço esse gelinho seu, hein, Kakaroto Não, não Bora eu encontrar você esse último Bora, então Bora eu encontrar você esse último Você confia, Pedro? Mano Eu não confio, não, mano Vai, bora, mano Meu Deus, rapaziada Último round Vamos fazer um bagulho da hora Você quer arma ou quer ir só com o eroso? Cara, cara Rapaziada Agora aqui é jogo de gente grande, mano Deu gente grande, mano Ah, eu tomei Ai, meu Deus Não Ai, ai Não, não, não Eu tô nervoso, viado Eu tô nervoso Eu tô nervoso, eu tô nervoso Eu tô nervoso, Kakaroto Eu tô nervoso, Kakaroto Eu não posso tremer, eu não posso tremer Não Mano, eu tô nervoso Eu tô nervoso, cara Eu tô nervoso, cara É só pra ir, eu já tô Tomar o... Não, mentira Mentira Não Não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mentira, mentira Não, mentira aqui, mano. Quem perder, perdeu, mano. Rapaziada do céu, velho. Eu tô nervoso. Cara, aí eu perdi. Ah, não! Não, eu buguei, velho! Eu digo que você foi muito bem! Parabéns! Muito bem! Parabéns! Merece um prêmio. Merece um prêmio. Merece um prêmio por isso. Qual que é o prêmio dela, cara? O prêmio dela é ter outro namorado. E quem é o namorado dela? Sei lá, ela procura. Ah, boa, cara. E eu tenho logo uma sete. Você tem uma sete namorada? Ô, louco, e a sete não sabe da sua existência, né, cara? Ô, louco, mano, você é o rei delas, cara. Parabéns, cara. Parabéns! Fãs, isso daqui é pra você? Que...